O futuro não é feito, é o Nicolau. Estou com o senhor. Que Deus lhe abençoe, tá bom? Foto garantido já aqui. Nós precisamos de pessoas como você. Porque nós precisamos hoje de pessoas que cuidem da nossa saúde, o que é o caos da nossa cidade. E admiro, tá? Tamo junto, hein, Paulo. A gente só volta no senhor. Aí em casa todo mundo, pode achar, viu? Obrigado, meu irmão. Ricardo Nicolau e doutor Georgi Lins, sem dúvida nenhuma, será para que Manaus volte a acreditar. Manaus volte a acreditar. É criar em todas as zonas da cidade os CAIS. Centro de Atenção Integral à Saúde. Ricardo Nicolau. Para voltar a acreditar. E aí Atenção.